Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Mônica em Como aprendi a pular corda Oi amiga Mônica, vamos pular corda? Sim, mas como a gente faz? Hum Que tal amarrar nesta árvore aqui? Pronto, vai lá amiga Poft Machucou? Não, estou bem Sua vez Magá Uau, você é fera Imagina Trocando de pé, girando, dançando Aí cansei, que tal você pular um pouco? Poft Acho que você se distraiu um pouco Pois é, sua vez de novo Você merece outra chance Poft Oi meninas, posso entrar na brincadeira? Claro Milena Adoleta, lê petit petit polar, lê café com chocolate Ei Ué O que deu nela? Uf Ei Mônica Fizemos alguma coisa errada? Não são vocês, sou eu, eu, eu e mais eu Não sei pular corda, sou um fracasso total E vocês ainda ficam com essa carinha de riso Ora Mônica, deixe de ser dramática Por que não falou antes? Somos suas amigas É simples, quando a corda passar perto, você entra Venha Assim Boa Poft Calma Mônica, vamos tentar de novo Isso Poft Outra vez Agora sim, não pare de pular no ritmo Ela conseguiu Demais Ai, que tudo Vamos parar um pouco, né? Ai, estou pulando há horas Venha Mônica, vamos tomar um sorvete Bem, somos amigas, preciso de mais um favor As pernas estão doloridas, não? Pois é Acontece Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo